Débora Seco, atriz, publicou uma galeria de fotos na web em que aparece de biquíni bem cavado e óculos extravagantes. Mesmo assim, a estrela recebeu comentários positivos na web. Mulher mais perfeita do mundo, lindona, te amo, perfeita, coisa linda, deusa, me ama. Love, te amo, foram alguns comentários no post da atriz global. No mês passado, a atriz conseguiu realizar um sonho em viagem com a filha Maria Flor, algo que ela fez questão de registrar em seu perfil na rede social. Débora Seco, recentemente, apareceu na novela, Salve-se, Quem Puder, única novela inédita na Globo, que precisou ser interrompida no auge da pandemia.